Deve ser tão bom, encontrar um tom Uma frequência que encaixe na pessoa Eu imagino ser fácil perceber Quando um simples beijo na memória ecoa Será que o que eu sinto é mais que saudade? Será que o que eu sinto é só um laço ligeiro? Será que o que eu sinto no peito é imortal? Você reparou na onda Quebrando sem pensar Isso do amor diz tanta coisa Você não acha A insustentável buscar Por alguém pra gostar Implacável fuga Por medo de encontrar Deve ser tão bom Encontrar um tom Uma frequência que encaixe na pessoa Eu imagino ser Fácil perceber Quando um simples beijo na memória ecoa Será que o que eu sinto é mais que saudade? Será que o que eu sinto é só um laço ligeiro? Será que o que eu sinto no peito é imortal? Você reparou na onda Quebrando sem pensar Quebrando sem pensar Isso do amor diz tanta coisa Você não acha É insustentável buscar Por alguém pra gostar Implacável fuga É insustentável É insustentável Com medo de encontrar Com medo de encontrar Beijos de artifício Põe no céu inteiro um risco Beijos de artifício Ah Uh É insustentável Em É insustentável